O empate na jornada passada no campo do Anadia quebrou um ciclo de 5 vitórias consecutivas. Num jogo em que Mário Silva fez algumas alterações no 11, a equipa sabe o que deve mudar para voltar às vitórias já no próximo sábado, em casa, onde o Futebol Clube do Porto sempre venceu esta temporada. É verdade que houveram algumas alterações na equipa, mas isso faz parte do nosso jogo, faz parte daquilo que é uma equipa. Por vezes temos que dar outra preponderância aos jogadores que por vezes jogam menos, mas acima de tudo foi uma primeira parte muito fraca da nossa parte. Melhorámos muito na segunda parte, não conseguimos vencer. Claramente um resultado para nós negativo e que queremos inverter já no próximo domingo. Queremos voltar às vitórias, como é lógico. Temos um jogo em casa e em casa normalmente temos um pleno de vitórias com muitos golos marcados. É isso que queremos continuar a fazer no próximo fim de semana e retificar um pouco aquilo que aconteceu no passado fim de semana. Foi um jogo que perdemos e esperamos de não voltar a repetir. Temos trabalhado esta semana muito bem e o foco é voltar às vitórias e demonstrar a qualidade que já demonstramos nos outros jogos. O próximo adversário é o Passos de Ferreira, uma equipa que ocupa o último lugar, ainda sem qualquer triunfo. Mário Silva desvaloriza a teoria do favoritismo e o objetivo é recuperar a boa forma da equipa. A teoria às vezes vale o que vale, as equipas motivam-se muito para jogar contra nós, como é lógico e é normal e nós estamos preparados para isso. Agora nós temos que ser iguais a nós próprios e acho que na semana anterior não o fomos. E temos que voltar a ser e queremos voltar a ser e de certeza absoluta que vamos voltar a ser. Temos de dar o máximo, sempre, sempre, dar compromisso à equipa, um por todos e todos por um, é o nosso lema. E temos de dar a vida dentro do campo e desportar o lance como se fosse o último, para dar os três pontos para casa, que é o nosso principal objetivo. Um jogo de extremos, duas equipas separadas por 17 pontos e que pode ser uma oportunidade para algumas alterações na equipa titular, à semelhança da última jornada. Com mais ou menos minutos jogados, todos os jogadores têm o mesmo peso na equipa. Aqui não há jogadores menos utilizados. Todas a gente tem boa qualidade, para estar no Porto, a melhor equipa de Portugal, todos têm que ir e dar o máximo. Quando o míster aposta neles, ou se tem que mostrar ao míster que são eles que têm de jogar e não os que estão a jogar. Jogo quem jogar, nós temos que manter sempre a nossa identidade. Aquilo que aconteceu no domingo na primeira parte não é normal e não pode ser, não pode acontecer. Temos que manter sempre a nossa identidade e jogar para ganhar com a equipa que tivermos que jogar, todos são capazes e todos estão capazes de dar um bom desempenho. O jogo Futebol Clube do Porto Passos de Ferreira terá início às 11 da manhã do próximo domingo, no Olival e em direto no Porto Canal.